Top celulares da Xiaomi até 2024 Qualquer uma dessas escolhas vai ser a melhor pra você em diferentes faixas de preço Começando do baratinho até o mais caro, então bora lá Lembrando que todos os links estarão na descrição e ó, aqui é a minha opinião, viu? Se você tiver uma opinião diferente, não tem problema nenhum E pra começar aqui, na minha opinião, eu te indico o mais baratinho do momento Tá fazendo muito sucesso Redmi 12C É um aparelho muito barato, tem alguns detalhes que eu vou falar aqui ao longo do vídeo pra você Mas se liga nessa tela Nós temos aqui um dos aparelhos mais baratos com uma das telas maiores do mercado Temos aqui uma de 6.71 polegadas É grande demais Quem curte tela grande vai gostar de ter um aparelho como esse Mas temos que lembrar que é uma tela com a resolução HD+, 60Hz E é um modelo que eu acho um design bem bacaninha, não sei você aí no outro lado Temos a sua impressão de estar ó, aqui na parte traseira Suas câmeras tem uma câmera aqui principal de 50 megapixels Na parte da frente é uma câmera de 5 megapixels Sendo assim, eu não te indico ele tanto quando o seu foco for rede social Se você quer realmente comprar um aparelho na faixa de 800 reais Ele é uma das melhores opções do momento Por quê? Nós temos aqui um armazenamento de 128 GB A maioria dos modelos nessa faixa de preço é de 64 GB E ele vem também com 4 GB de RAM Isso pra mim faz dele um grande diferencial sem contar com o seu processador Nessa faixa de preço, os processadores normalmente são um pouquinho mais fracos Nós temos aqui o Helio G85 Ele tem uma pontuação legal 219.637 pontos Mas qual é o detalhe que você precisa se atentar na hora de que ele? Ele não é um aparelho que veio com a porta tipo C É um aparelho que veio com o micro USB Se você se incomoda com isso, ele não vai ser a opção mais interessante pra você Agora partindo para o mil reais Aquele que tá sendo um sucesso Redmi Note 12 4G E eu falo mil reais, mas na verdade você já consegue adquirir ele Muitas vezes até por menos de mil reais Então de 960, 970 reais Nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas Full HD+, com tipo de tela AMOLED E taxa de atualização de 120 Hz Sem contar aqui também que nós temos uma câmera na parte traseira de 50 megapixels E na parte da sua câmera frontal de 13 megapixels Ele consegue gravar em Full HD Coisa que o Redmi 12C também já consegue gravar em Full HD Seja na parte da traseira, seja na parte da câmera frontal Só a bateria boa, de 5.000 mAh Temos aqui um processador que faz um trabalho interessante Snapdragon 685 E temos várias versões no mercado Com 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM A que eu estou mencionando em relação a mil reais É a de 4 GB de RAM, o que não tem problema Você pode fazer ainda uma extensão de memória Colocando aí até mais 5 GB de RAM Então ao invés de ficar com 4, fica com 9 Ao invés do 6, fica com 11 e assim sucessivamente Então acaba sendo um aparelho excelente para você comprar nessa faixa de preço E no para 1.300 reais, temos esse meninão aqui Esse é o Redmi Note 12S Um dos aparelhos fenomenais que a Xiaomi trouxe no mercado nessa faixa de preço A tela do Redmi Note 12 é uma tela AMOLED, certo? Aqui também é Só que é uma tela um pouquinho menor Nós temos aqui uma tela de 6.43 polegadas Resolução também em Full HD Plus É uma tela AMOLED Temos som estéreo aqui também Uma câmera de 108 megapixels Ele grava em Full HD Na pasta traseira, na pasta frontal A sua câmera frontal é de 16 megapixels E qual é um dos grandes diferenciais aqui do Redmi Note 12S? É o fato que nós temos aqui nessa faixa de preço 256 GB de armazenamento E ainda ele conta com 8 GB de RAM É muito difícil você encontrar um aparelho nessa faixa de preço Que vai ter um armazenamento tão grande Ele vem aqui também com um processador bem bacana Aqui nós temos o Helio G96 como processador Temos uma pontuação de 414.170 pontos É uma pontuação excelente Um aparelho que vai realmente trazer também um desempenho equilibrado para vocês Mas tem um outro aparelho com um apreço um pouquinho mais em cima Que é o Poco X5 5G E o Redmi Note 12 4G Os dois modelos, só pelo próprio nome, dá para saber, né? Eles suportam o 5G A tela deles são iguais O tamanho também Tipo de tela é igual Que é tela de 120 Hz 6.67 polegadas Só que o tipo de tela é um pouquinho diferente Aqui, no caso do Redmi Note 12 5G Nós temos uma tela OLED Já o Poco X5 5G Nós temos uma tela AMOLED A diferença não é assim tão grande Mas só para você saber Em câmeras o foco vai ser realmente a sua câmera principal Que é uma câmera de 48 megapixels Grava em Full HD Tanto na parte traseira Como na parte da câmera frontal Mas, em relação ao processador Ao desempenho O Snapdragon Aqui presente no Redmi Note 12 5G Acaba sendo inferior ao que nós temos lá no Poco X5 5G Nós temos aqui o Snapdragon 4G em 1 Enquanto no Poco X5 5G Nós temos o Snapdragon 695 5G Que acaba sendo mais poderoso Aqui a pontuação Nos testes de benchmark da AnTuTu No meu aparelho foi de 428.738 pontos Por eu não ter aqui o Poco X5 5G em mãos Eu vou colocar os testes de benchmark da Akimovil Você vai ver que a pontuação dele Acaba sendo menor Do que aqui no meu Redmi Note 12 5G Porém, o do Redmi Note 12 5G Que eles fizeram também Acabou sendo menor Do que aqui no meu aparelho Sendo assim Acredito que o Poco X5 Vai também realmente fornecer Uma pontuação melhor Se eu tiver isso aqui Com o aparelho em mão Então se o seu assunto For desempenho Se o seu assunto For a usabilidade do dia a dia O Poco X5 5G Acaba sendo uma opção Mais interessante Esse detalhe é importante também O Redmi Note 12 Ele muitos modelos Acabam não vindo com o NFC Coisa que no Poco X5 5G Ele também vem o NFC Então é um diferencial Ainda mais para ele Agora vamos falar Sobre os modelos De R$2.000 Só que antes Eu estava reparando uma coisa aqui Eu vi que você ainda não se inscreveu no canal Como assim? Estou aqui te ajudando E você ainda não meteu o dedo Nesse like E se inscreveu no canal Vai, faz isso agora Se inscreve no canal Deixa já o sininho de notificações ativado Que assim sempre que eu lançar um vídeo novo Você já vai ficar sabendo Beleza? Já fez tudo? Maravilha Até R$2.000 será O Poco F4 Poco X5 Pro E Redmi Note 12 Pro Mas quais são as principais diferenças Dependendo da finalidade Que você queira adquirir? Em relação à tela, resolução Tipo de tela A qualidade da imagem ali em si Vai ser tudo a mesma coisa Eles vêm com o Dolby Vision Que é algo excelente Um contraste Um brilho diferenciado Tanto para assistir Como também para jogar Só que em jogar Aqui começam a ficar os pontos diferenciados Porque o Poco F4 É o mais poderoso entre os três Ele vem com o Snapdragon 870 Que estraçalha qualquer um dos dois Embora os outros dois também sejam bons Está aparecendo aí para você Os testes de benchmark Da Untutu Dos três modelos E fica bem claro O Poco F4 É superior a eles Então se o seu assunto for jogo Quer jogar jogo pesado Quer colocar uma qualidade mais alta Já que temos uma tela aqui legal O Poco F4 Vai ser a melhor opção para você E todos os modelos Eles vêm com NFC Agora o Poco X5 Pro 5G E o Note 12 Pro 5G Eles têm processadores ali diferentes Mas que o desempenho Acaba sendo semelhante No geral O Note 12 Pro Pode ter um desempenho melhor Com o seu Dimensity 1080 Enquanto o X5 Pro 5G Ele vem com o processador da Qualcomm Que é o Snapdragon 738 Só que eles são muito parecidos Não vai ter tanta diferença assim A bateria dos dois É maior do que a do Poco F4 De 5.000 mAh Também tem um suporte Para carregamento de 67 watts Só que no caso do Poco X5 Pro Ele consegue gravar em até 4K A30 na traseira E em Full HD A60 na câmera frontal E nos três Ele é o único que vem Com uma câmera de 108 megapixels Uma câmera da Samsung Uma câmera legal Só que no Note 12 Pro Nós temos uma câmera De 50 megapixels menor Grave em 4K também Mas é uma câmera da Sony Que é uma câmera excelente No geral Muitas vezes acaba sendo melhor Que as câmeras da Samsung Então os dois em redes sociais Vai ser legal Mas o Note 12 Pro Talvez seja o mais indicado E acaba tendo um processador ali Muito parecido E talvez seja até um pouquinho superior Dependendo do caso Agora vamos dar um salto E vamos para 2.600 reais Que é o Poco F5 Que é um excelente aparelho Rapaz Esse aparelho caiu demais o preço Nós estamos falando De um aparelho que estava Mais de 3.000 E agora está em torno De 2.500 2.600 reais E o outro É o Mi 13 Lite Que é um aparelho aí Diferenciado É um aparelho muito fininho Tem um acabamento diferenciado A sua tela também Dá um aspecto De uma tela infinita Eu acho ele muito bonito E não poderia deixar De falar dele aqui Agora quais são essas diferenças? Começando pela tela O Poco F5 É um aparelho maior Consequentemente também Com uma tela maior Do que o Mi 13 Lite Nós temos uma tela De 6.67 polegadas O Mi 13 Lite É uma tela De 6.55 Os dois são de 120 Hz Tem também o Dolby Vision Para trazer aquela qualidade Excelente nos dois Embora o Mi 13 Lite Seja um dos top de linha Como eu já informei Da Xiaomi Ele vem aqui Com um processador Mais básico Comparado ao Poco F5 Para fim de informações De comparativo Olha a pontuação dos dois Estamos falando Do Poco F5 Com uma pontuação Quase o dobro De acordo com os testes De benchmark Da Akimovil Temos Snapdragon 7G1 No Mi 13 Lite Enquanto no Poco F5 Também temos o Snapdragon 7 Só que é o Gen 2 Só para ter uma noção Esse processador Ele está entre os 10 Mais top Do rank da AnTuTu Estando no oitavo lugar No momento em que eu gravo Esse vídeo A bateria deles Também é diferente O Mi 13 Lite Por ele ser fininho Acabou também Perdendo um pouquinho Da sua bateria Temos uma bateria De 4.500 mAh Enquanto no Poco F5 Temos uma bateria De 5.000 mAh Então é uma bateria maior Se o assunto for câmeras Os dois tem câmeras legais Só que o Mi 13 Lite Ele vem com um diferencial Em relação a isso Nós temos até funcionalidades Diferentes Como por exemplo Câmera dupla Coisa que a gente vê muito Nos celulares da Motorola A gente consegue ter No Mi 13 Lite Também presente Ele vem com flash Na frontal Acaba tendo também Duas lentes de câmera Na parte da frontal Ele consegue gravar Em 4K Com HDR Então o foco dele Realmente para as câmeras Vai ser excelente Para você Agora vamos subir Um pouquinho mais Vamos para até 3.500 reais O Oco F5 Pro Um aparelho Muito diferenciado Para jogar E até mesmo Nas câmeras A gente tem aqui Uma gravação diferenciada Ele consegue gravar Em até 8K A 24 quadros Por segundo É uma coisa Bem bacana A coisa que a gente vê lá Nos S23 da vida Aqui a Xiaomi também trouxe No Poco F5 Pro E se você já acha O Poco F5 poderoso Para jogos Saiba que aqui no F5 Pro Nós temos Snapdragon 8 Gen 1 Não é o 7 É o 8 E olha só essa pontuação Aqui é poderoso demais O processador E para destruir Qualquer tipo de jogo Vai dar para colocar Tudo no alto Se o jogo tem resolução máxima Você consegue colocar aqui Claro que a qualidade Da tela não seria diferente Nós temos aqui Uma tela de excelente qualidade É de 6.67 polegadas A resolução É uma WQ HD Plus Ele é superior Ela é incrível Ela é para trazer Aquela qualidade fenomenal Para os jogos E também a sua experiência Quando você estiver assistindo vídeos No modo geral Já falei da gravação Mas saiba que a câmera É de 64 megapixels Na parte da traseira E 16 megapixels Na parte da frontal E ele aceita carregamento Sem fim Se você gosta de comodidade também Agora vamos mais para cima Vamos realmente acabar com o vídeo Vamos falar dos top dos top Vamos para cima De 6 mil reais Temos Xiaomi 13 Pro E Xiaomi 13 Ultra Dois aparelhos que são os top dos top da Xiaomi Você vai ter câmera excelente Processador excelente Estamos falando dos aparelhos Que tem o melhor processador da Qualcomm O Snapdragon 8G2 Mas eu confesso para vocês Que o foco aqui Mesmo que a câmera seja as top das top É a câmera traseira Que grava até 8K também Isso é legal De 30 quadros por segundo Que acaba sendo um aparelho Claro Para a potência Para o processador super top Mas para as câmeras Sendo que na frontal Esse é o grande probleminha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau